Fala galera, Renan Macario aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim, já faz um bom tempo que eu não gravo aqui pra vocês alguma coisa, né? E hoje eu vou gravar uma música do Kleber Lucas, pra valer a pena Foi uma das primeiras músicas que eu gravei na minha bateria eletrônica E hoje eu vou estar gravando aqui, divulgando a camisa New Life Que é um espaço, uma igreja para jovens, na Rua da Chita Que é um sonho realizado aí do Pastor Marcos E quem tá à frente disso é o líder da juventude, meu amigo Cadu Tá? Então, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição do vídeo Pra vocês entrarem lá, pra estarem em contato, pra saber mais sobre esse projeto que é maravilhoso Tá? E espero que vocês curtam Bom, eu tô meio suado aqui, pra vocês repararem Minha bateria tá sem microfone nenhum, tá vendo? Porém, hoje tem uma novidade, ó Esse monstrinho aqui, ó EAD10 Dispensa qualquer microfone E vamos ver como é que vai ficar Espero que vocês curtam, tá? Um forte abraço e uma ótima semana a todos vocês Amanheceu Que bom que a noite passou 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 Viver É a melhor coisa do mundo Eu abro a canela do meu quarto E vejo o brilho do sol A minha vontade de viver É bem maior do que sonhar Mesmo que o brilho do sol Amanheceu 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 Tenho de volta esperança Eu não sei O que dizem os artistos Nem as cartas do tarô Mas eu sei que Deus deu a vida Pra valer o final Pra valer o final Eu não sei o que dizem somente Nem o seu canto é sorriso Mas eu sei que Deus deu a vida Pra valer a pena Pra valer a pena Pra valer a pena Pra valer a pena E aí Digo que eu estou aqui Eu tenho a noite Amanheceu Tenho de volta a esperança Eu não sei O que dizem As luzes Nem as cartas do calor Mas eu sei Que Deus me deu a vida Pra valer a vida Eu não sei O que dizem Os homens Nem os seus planos Mas eu sei Que Deus me deu a vida Pra valer a pena 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 Eu sei Eu sei que vai valer Pra valer a pena 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 Obrigado.